Olá, hoje vou falar sobre emagrecimento. Você que já tentou emagrecer sabe como é difícil. Aliás, para se ter uma ideia, na Inglaterra existe uma bolsa de apostas, onde se aposta de tudo. Aposta-se, por exemplo, quando que a rainha Elizabeth vai morrer, qual vai ser o nome do filho do príncipe William, e assim por diante. Se você chega nessa bolsa e disser que está de dieta, a bolsa aposta 3 contra 1, ou seja, você traz 100 libras, eles apostam 3 contra 1, 300 contra 100, que daqui a um ano você já voltou o seu peso antes da dieta. E eles ganham em 80% das vezes, demonstrando como é difícil emagrecer e manter o peso. Então, nós temos que ter estratégias mentais. Não é só uma dieta. Primeiro que de dieta você não vai conseguir viver muito tempo, é um sacrifício imenso. Então você tem que simplificar a sua vida. Aquilo que você já come é menor quantidade. Se você complicar, não vai dar certo. Terceiro, você tem que ter o que chama-se de intenção de implementação. O que é isso? Sempre que você for começar uma dieta, ou a mudança de qualquer hábito, você tem que imaginar o seguinte, o que pode dar errado? Por exemplo, você começa uma dieta e sabe que toda sexta-feira você sai para tomar um chopp com seus amigos e você come um aperitivo e você quer diminuir a quantidade que você come. Você tem que pensar agora o que você vai fazer na sexta-feira, quando o aperitivo for colocado na mesa e não deixar para decidir no momento. Então você tem que antecipar os possíveis fracassos que você terá. É uma maneira de contornar a nossa natureza e respeitando a natureza. Se você sabe que todas as vezes você passa em frente à geladeira e você come, então você coloca uma fotografia de você bem obeso na porta da geladeira para te inibir quando você for abrir. Pode ser que não funcione, mas já é alguma coisa. Então o segredo é respeitar a natureza humana. Se você gosta de comer chocolate, não compra uma barra grande, compra uma barra pequena. Porque se você comprar uma grande achando que vai comer pouco, não, você vai comer até se satisfazer, que provavelmente é muito mais do que a barra menor. Está certo? Pense nisso, coloque em prática e até a próxima. Música Música